Em Ribeirão, mãe ajuda o próprio filho a praticar roubo de veículo de um motorista de aplicativo. Ela foi detida pela polícia em Jurucê e o filho está foragido. O motorista de aplicativo é um jovem de 20 anos que não quer ser identificado. Ele comprou o carro há cerca de um mês com o sonho do primeiro emprego, o que acabou virando um pesadelo. Após uma corrida na madrugada de ontem, ele foi surpreendido pelo próprio filho da passageira na Avenida Antônio Narras, no Parque das Oliveiras, em Ribeirão. A corrida foi acionada pela mãe do bandido. Ela me solicitou pedindo que teria que ir para o trabalho, deslocar da casa dela para o trabalho. Eu rapidamente atendi. Só que chegando lá, fui abordado pelos meninos e acabando sendo levado. Por cerca de uma hora a gente andou e eles me deixaram no meio da mata. Eles me colocaram no porta-malas, nisso eles pediram a minha camiseta, o tênis que eu estava usando e apenas fiquei com o vestimento da calça. Após ser solto pelos dois criminosos em um canavial entre Cruz das Posses e Sertãozinho, o motorista caminhou e pediu socorro. Chamou a polícia que em seguida localizou a mulher na casa dela em Jurucê. Lá foram encontradas uma réplica de pistola e pertences do motorista. Segundo informações, mãe e filho já são conhecidos dos meios policiais pela prática de vários crimes na região. A mulher foi ouvida pelo delegado e responderá por roubo. Já o menor continua foragido. Na porta da delegacia, alguns motoristas de aplicativos de Ribeirão Preto acompanhavam a ocorrência e reivindicam por mais segurança. Segundo eles, trabalhar com o transporte de passageiros tem sido um desafio diário. Durante o dia, durante a madrugada também, que é o meu caso, que eu trabalho de madrugada, nós estamos sentindo muita insegurança. Acaba que a plataforma não exige tanto itens de segurança quanto é exigido de nós motoristas. Acaba deixando nós na mão deles, nos obrigando a ir para bairros perigosos, onde tem pessoas armadas, onde tem pessoas que às vezes não é o passageiro que vai nos assaltar. Mas sim as pessoas que estão lá nesses locais dos desembarques, é onde que acontecem os assaltos. Vários crimes contra motoristas de aplicativo já foram registrados na delegacia de Ribeirão e região. No mês passado, um casal foi preso, suspeito de tentativa de roubo na zona norte da cidade. Raquel Ribeiro para o Jornal da Clube.